RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a estimar derivadas. E, para isso, nós temos o seguinte aqui. A tabela abaixo mostra alguns valores da função diferenciável f, ou seja, esta tabela. Qual é o valor mais próximo de f' , ou seja, a derivada da função quando x é igual a 4. Isso baseado na tabela. Antes de olhar essas alternativas, vamos pensar no que está acontecendo aqui. Deixe-me colocar um plano cartesiano já com os pontos da tabela. Ou seja, na tabela, nós temos o ponto 0,72, que é este ponto aqui. Este é o ponto 3,95. E, claro, os eixos estão com escalas diferentes. Então, aqui o ponto 5,112, aqui o ponto 6,77, e aqui o ponto 9,54. Deixe-me colocar alguns valores aqui no eixo x. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 e 10. E o que queremos saber é qual é a derivada da função quando x é igual a 4. Ou seja, quando x é igual a 4, a função vai ter um valor mais ou menos aqui. Mas, claro, nós queremos saber qual é o valor mais próximo, uma estimativa. E tendo estes pontos aqui, o gráfico da função f vai ser algo mais ou menos assim. Claro, eu não sei qual é o gráfico, né? Eu só estou colocando mais ou menos aqui para nós acharmos o valor aproximado da derivada. Pode ser algo até com mais curvas, né? Algo mais ou menos assim que passe por todos os pontos. Isso porque a tabela nos informa estes valores. Mas, para resolvermos o exercício, vamos considerar que a função f tem esse gráfico que eu coloquei inicialmente. E o que queremos saber é, se o x for igual a 4, qual é a inclinação da reta tangente neste ponto? Ou seja, esta é a reta tangente a este ponto, considerando que o gráfico da função f é este aqui. E eu estou repetindo isso bastante porque eu quero deixar bem claro que eu não sei qual é o gráfico da função f. Mas eu estou fazendo isso para fins de visualização, para você entender o que é estimar derivada em um ponto. Ok, o que geralmente fazemos quando temos diversos pontos é olhar para os pontos mais próximos e encontrar a inclinação da reta secante que liga os dois. E quanto mais próximos estes dois pontos forem deste aqui, a nossa estimativa vai ser melhor. Ou seja, nós vamos encontrar um valor mais próximo para a inclinação da reta tangente. Para encontrar pontos mais próximos de quando o x é igual a 4, nós devemos olhar para o 3 e para o 5. ou seja, para o ponto 3,95, que é este ponto aqui, e para o ponto 5,112, que é este ponto. E o que devemos fazer é calcular a taxa de variação média entre estes dois pontos. E isso significa calcular a inclinação da reta secante a estes dois pontos. E como nós só temos estes pontos na tabela, esta vai ser a nossa melhor opção para a estimativa. Como nós não sabemos se este gráfico é o real da função, então nós não temos certeza se esta estimativa vai ser a correta. Mas o que eu posso dizer é que vamos encontrar uma estimativa mais próxima utilizando estes dois pontos do que utilizar estes dois. A taxa de variação média desta secante vai nos dar um valor bem próximo da inclinação desta reta tangente. Olhando estes pontos, a variação em x vai ser de duas unidades. Isso porque o x foi de 3 para 5, então aqui tivemos uma variação de duas unidades. E a variação no y vai ser de 17. Isso porque o y variou de 95 para 112. e podemos colocar esta variação de 17 unidades aqui. E a taxa de variação média para a reta secante vai ser a mesma coisa que pegar a taxa de variação em y e dividir pela taxa de variação em x. E isso vai ser a mesma coisa que pegar o 17 e dividir por 2, e que é a mesma coisa que 8,5. Portanto, a inclinação desta reta secante verde é igual a 8,5. E como só conhecemos estes pontos, esta vai ser a melhor estimativa para a inclinação desta reta tangente. ou seja, a derivada da função quando x é igual a 4. Com isso, esta aqui é a alternativa correta. E, de novo, eu quero deixar bem claro que este gráfico aqui eu não tenho certeza se é o correto da função f. Eu só fiz ele para você visualizar o que está acontecendo aqui. E, com isso, eu quero que você saiba que quando nós temos uma tabela com diferentes valores para x e para y, nós não conseguimos encontrar com exatidão a derivada naquele ponto, mas conseguimos pegar dois pontos próximos para estimar este valor. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!